Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, saibam que é um prazer, é uma honra estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, é claro que eu já te convido a se inscrever. Clica aqui embaixo, no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Deixou o sininho ativado de notificações? Pois bem, você já está inscrito no nosso canal e não vai mais perder nenhuma informação, tá bom? Conto também com a ajuda de vocês, deixando o joinha, por gentileza. O joinha é muito importante, você ajuda o crescimento do canal, fortalece o meu trabalho e, sobretudo, está ajudando nas notificações dos nossos inscritos. Então, entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa o joinha para que você possa colaborar, tá bom? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom, pessoal, vou trazer aqui algumas explicações devido a muitas dúvidas, tá? Ainda está gerando muitas dúvidas a questão da margem do 5%. Será que a margem do 5% está valendo? E a margem do aumento salarial? Ela está valendo? Está ativa ou não? Pois bem, eu vou explicar para vocês nesse vídeo exatamente sobre esses dois assuntos, mas eu peço para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação, combinado? Bora lá, então, pessoal. Gente, margem do 5%, como está? O que aconteceu com ela? Gente, a margem do 5% ela tinha data de validade, ou seja, ela terminou dia 31 de dezembro de 2021. Com o término da margem do 5%, as pessoas que haviam contratado essa margem ficaram com suas margens negativas, tá? Então, agora, no começo do ano de 2022, estão com margem negativa, porque o crédito consignado de 35% caiu para 30%, o quanto pode ser comprometido com o empréstimo. Com isso, vocês que contrataram a margem do 5% estão com a margem negativa. Até aí, tudo bem, pessoal? Beleza? Todo mundo acho que já está sabendo dessa situação, mas o que vem acontecendo, que muitos estão com dúvidas? Aniel, mas e a margem do aumento salarial está funcionando, está valendo? Bom, vamos lá para que vocês possam entender. A margem sobre o aumento salarial, ela está valendo sim, ela está ativa sim, tá? O que ocorre com essa margem? Muitos estão impossibilitados de contratar, mas por quê? Por conta da margem do 5% e não porque ela não está ativa, ela está lá. O problema é quem contratou a margem do 5% está com margem negativa, consequentemente, não tem margem para contratação de crédito consignado. Mas essa margem foi atualizada em janeiro, tá? No momento em que teve a virada de folha em janeiro, meados lá do dia 20 de janeiro, por aí, que quando terminou a virada de folha, o que acontece? Todos os pagamentos foram atualizados com um novo valor de salário. Então, todos estavam com salário novo. Consequentemente, altera a margem, tá? Mas quem então vai ter margem disponível do aumento salarial para contratar? Aquelas pessoas que não fizeram a margem do 5%, aquelas pessoas que acabaram de se aposentar, aquelas pessoas que tinha margem disponível o ano passado, independente da margem do 5%, tá? Então, essas pessoas vão ter margem disponível. Aquelas pessoas que se tornaram pensionistas por agora, ou seja, essas pessoas terão sim margem disponível, margem sobre o aumento salarial, tá? Sobre o novo salário de vocês. Então, significa o quê? A margem do 5% terminou, mas e a margem sobre o aumento salarial? Está ativa, está funcionando. As pessoas que não estão conseguindo contratar é por conta da margem do 5%. Vocês entendem a grande diferença entre uma margem e outra? O porquê uma atrapalha a outra? Conseguiram entender agora, pessoal? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Eu quero a sua opinião, tá? Quero saber se realmente vocês estão entendendo. Eu não quero ver ninguém com dúvidas, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários a sua opinião, que é de extrema importância, ok? E também peço para que você compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas possível, para que mais pessoas possam ficar sem dúvidas, tá certo? Combinado? Então, tá jóia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!